Esta é uma das palestras proferidas por Neville Goddard pela Estação de Rádio, Rádio Discussão em Los Angeles, Califórnia. Com tradução de Walter Luiz, este material é parte integrante do livro Obras Reunidas deste Autor. A leitura é de J. Carlos de Andrade. A Lei da Assunção. Estação Queca, Los Angeles, Julho de 1951. O grande místico William Blake escreveu quase 200 anos atrás, aspas, o que parece ser é para aqueles para quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles para quem parece ser, fecha aspas. Agora, primeiramente, essa pérola mística parece um pouco complicada, ou no mínimo um jogo de palavras, mas não é nada do tipo. Ouça isso cuidadosamente, aspas, o que parece ser é para aqueles a quem parece ser, fecha aspas. Isso é certamente claro o suficiente. É uma verdade simples sobre a lei da Assunção e um aviso das consequências do seu mau uso. O autor da Epístola aos Romanos declarou no capítulo 14, aspas, Nós vemos, por isso, que não é conhecimento superior, mas pura cegueira, que enxerga na grandeza do homem um pouco de insignificância, com a qual, por coincidência, a pessoa é familiar, porque o que parece ser é aquele para quem ela parece ser. Experimentos recentemente conduzidos em duas das nossas universidades líderes revelaram essa verdade sobre as leis da Assunção. Eles afirmaram em suas publicações aos jornais que depois de dois mil experimentos chegaram à conclusão que, aspas, o que você vê quando olha para algo depende não tanto do que está lá quanto da suposição que você faz quando olha. O que você acredita ser um mundo físico real é, na verdade, apenas um suposto mundo. Fecha aspas. Em outras palavras, você não definiria o seu marido do jeito que a sua mãe definiria. Ainda assim, vocês estão ambas definindo a mesma pessoa. O seu relacionamento particular com uma coisa influencia seus sentimentos com respeito àquela coisa e faz você ver nisso um elemento que não está lá. Se o seu sentimento na questão for um elemento de ego, ele pode ser expulso. Se for uma distinção permanente no estado considerado, ele não pode ser expulso. A coisa a se fazer é tentar. Se você pode mudar sua opinião sobre alguém, então o que você agora acredita sobre ele não pode ser absolutamente verdadeiro, mas apenas relativamente verdadeiro. Os homens acreditam na realidade do mundo externo porque eles não sabem focar e condensar seus poderes para penetrar a sua fina casca. Bastante estranho é que não é difícil penetrar nessa visão dos sentidos. Para remover esse véu dos sentidos, não aplicamos grande esforço. O mundo objetivo desaparece assim que desviamos nossa atenção dele. Nós apenas temos que concentrar no estado desejado para vê-lo mentalmente, mas para lhe dar realidade para que ele se torne um fato objetivo, nós devemos focar nossa atenção no estado desejado até que ele tenha toda a vivacidade sensorial e sentimento de realidade. Quando, através de atenção concentrada, nosso desejo parece possuir a distinção e sentimento de realidade, quando a forma de pensamento é tão vívida quanto a forma da natureza, nós damos a ele o direito de se tornar um fato visível nas nossas vidas. Cada um deve encontrar os meios mais adequados à sua natureza para controlar sua atenção e concentrá-la no estado desejado. Na minha opinião, o melhor estado é o de meditação, um estado relaxado, semelhante ao sono, mas um estado em que eu ainda estou conscientemente em controle da minha imaginação e capaz de fixar minha atenção em um objeto mental. Se for difícil controlar a direção da sua atenção, enquanto nesse estado semelhante ao sono, você pode achar muito útil encarar fixamente um objeto. Não olhe para a sua superfície, mas ao invés, dentro e além de qualquer objeto plano como uma parede, um tapete ou qualquer objeto que possua profundidade. Asegure-se de que o objeto apresente o menor reflexo possível. Imagine, então, que nessa profundeza você está vendo e ouvindo o que quer ver e ouvir, até que sua atenção esteja exclusivamente ocupada pelo estado imaginado. No final de sua meditação, quando você acordar do seu sonho lúcido, você sente como se tivesse retornado de uma grande distância. consciência. O mundo visível que você tinha bloqueado retorna à consciência e, por sua própria presença, te informa que você tem sido auto-sabotado a acreditar que o objeto da sua contemplação era real. Mas, se você permanece fiel à sua visão, essa atitude mental contínua dará realidade às suas visões e elas se tornarão fatos concretos visíveis no seu mundo. Defina seu ideal mais alto e concentre sua atenção nesse ideal até que você se identifique com ele. Assuma o sentimento de selo, o sentimento que seria seu se você estivesse agora incorporando isso no seu mundo. Essa suposição, embora agora negada pelos seus sentidos, se persistida, se tornará um fato no seu mundo. Você saberá quando tiver conseguido fixar o estado desejado na consciência simplesmente olhando mentalmente para as pessoas que você conhece. Essa é uma maravilhosa verificação em si mesmo, pois suas conversas mentais são mais reveladoras do que suas conversas físicas. se em suas conversas mentais com outros você conversar com elas como fazia anteriormente, então você não mudou seu conceito de ego, pois toda a mudança de conceitos de ego resulta em um relacionamento transformado com o mundo. Lembre-se do que foi dito antes, aspas, o que você vê quando olha para algo depende não tanto do que está lá, mas muito mais da suposição que você faz quando olha, fecha aspas. Portanto, a suposição do desejo cumprido deveria fazer você ver o mundo mentalmente como você faria fisicamente, fosse sua suposição um fato físico. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para progredir na vida e para a realização dos sonhos está na obediência pronta a voz. Obediência sem hesitação a sua voz é uma assunção imediata do desejo cumprido. Desejar um estado é tê-lo. Como Pascal disse aspas você não teria me procurado se já não tivesse me achado. Fecha aspas a pessoa assumindo o sentimento de desejo cumprido vivendo e agindo nessa convicção muda o seu futuro em harmonia com sua suposição. mudar o seu futuro é o direito inalienável dos indivíduos que amam a liberdade. Não haveria progresso no mundo se não fosse pelo descontentamento divino no homem que o impulsiona a níveis cada vez mais altos de consciência. eu escolhi esse assunto tão perto dos corações de todos nós aspas mudando o seu futuro fecha aspas para a minha mensagem no próximo domingo eu terei a grande alegria de falar pelo doutor Bayles enquanto ele está de férias o serviço será realizado às dez e trinta no teatro Fox Wilshire na Wilshire Boulevard considerando que nosso direito de mudar nosso futuro é nosso direito de nascença como filhos de Deus deixe-nos aceitar seu desafio e aprender exatamente como fazê-lo novamente hoje falando sobre mudar seu futuro eu desejo enfatizar a importância de uma real transformação do ego não meramente uma ligeira alteração das consequências que em questão de momentos nos permitirá escorregar de volta para o velho homem insatisfeito na na sua meditação permita aos outros te verem como eles veriam fosse esse novo conceito de eu um fato concreto você você sempre parece aos outros a personificação do ideal que você inspira portanto em meditação quando você contempla outros você é visto por eles mentalmente como se você estivesse sendo visto por eles fisicamente caso o seu conceito de ego fosse um fato objetivo isto é em meditação você imagina que eles o veem expressando esse nobre homem que você deseja ser se você assumir ser o que quer ser seu desejo está cumprido e em cumprimento todo desejo de ser é neutralizado isso também é uma excelente verificação em si mesma quanto a se você de fato teve sucesso em mudar o ego ou não você não pode continuar desejando o que foi realizado ao invés você está no humor para dar graças ao presente recebido seu desejo não é algo que você trabalha para satisfazer é reconhecer algo que você já tenha é assumir o sentimento de ser aquilo que você deseja ser acreditar e ser são um o idealizador e sua idealização são um portanto aquilo que você idealiza ser não pode estar nada longe na verdade não pode sequer estar perto pois proximidade implica separação aspas se tu podes acreditar todas as coisas são possíveis para aquele que acredita fecha aspas a fé é a substância de coisas esperadas as evidências de coisas ainda não vistas se você assumir que é o mais fino nobre que você deseja ser você verá os outros como eles são relacionados a sua alta suposição todos os homens iluminados desejam o bem dos outros se for o bem de outro que você procura você deve usar a mesma contemplação controlada na meditação você deve a representar o outro para si mesmo como já sendo ou tendo a grandeza que você deseja para ele assim como para si mesmo seu desejo por outrem deve ser intenso é através do desejo que você se eleva sobre o seu âmbito presente e a estrada de anseios por realização é diminuída já que experimenta em imaginação tudo o que você experimentaria em carne seja você ou seu amigo a personificação do desejo que você tem por si ou por ele a experiência me ensinou que essa é a maneira perfeita de atingir meus grandes objetivos para os outros assim como comigo mesmo entretanto minhas próprias falhas me condenariam se eu insinuasse ter dominado completamente o controle da minha atenção eu posso contudo com o professor ancião dizer aspas mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante prossigo em direção ao alvo pelo prêmio fecha aspas fim o é o 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